Palavras Diárias de Deus A autoridade do Criador não é limitada por tempo, espaço, nem geografia, e a autoridade do Criador é inestimável. Vejamos Gênesis capítulo 22, versículos de 17 a 18. Esta é outra passagem dita por Deus Jeová, na qual Ele disse a Abraão Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus Jeová abençoou Abraão várias vezes, dizendo que sua descendência iria se multiplicar. E se multiplicar em que medida? Na medida mencionada nas Escrituras. Isso significa dizer que Deus desejava conceder a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e tão abundante quanto a areia na praia do mar. Deus falou usando imagens. E a partir dessas imagens, não é difícil ver que Deus não iria simplesmente conceder um, dois ou até milhares de descendentes a Abraão, mas um número incontável, o suficiente para que se tornassem uma multidão de nações. Pois Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações. E esse número foi decidido pelo homem ou foi decidido por Deus? O homem pode controlar quantos descendentes ele tem? Compete a ele fazer isso? Nem ao menos compete ao homem controlar se ele tem ou não vários descendentes, quanto mais tantos quanto como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Quem não deseja que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas? Infelizmente, as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer. Independentemente de quão hábil ou capaz seja o homem, não compete a ele. Ninguém pode fugir do que é ordenado por Deus. O quanto Ele lhe concede é o quanto você terá. Se Deus lhe dá pouco, então você nunca terá muito. E se Deus lhe dá muito, não adianta você se ressentir do quanto tem. Não é esse o caso? Tudo compete a Deus, não ao homem. O homem é governado por Deus e ninguém está isento. Quando Deus disse, multiplicarei a tua descendência, esse foi um pacto que Deus estabeleceu com Abraão. E assim, como o pacto do arco-íris seria cumprido por toda a eternidade, e foi também uma promessa feita por Deus a Abraão. só Deus é qualificado e capaz de fazer essa promessa se tornar realidade. independentemente de como o homem acreditar nisso ou não, independentemente de como o homem vê isso e de como ele considera isso, tudo isso será cumprido à risca, de acordo com as palavras. As palavras de Deus não serão alteradas por mudanças na vontade ou concepções do homem, e não serão alteradas por mudanças em nenhuma pessoa, coisa ou objeto. Todas as coisas podem desaparecer, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. Pelo contrário, o dia em que todas as coisas desaparecerem é exatamente o dia em que as palavras de Deus terão sido totalmente cumpridas, pois Ele é o Criador, e Ele possui a autoridade do Criador e o poder do Criador, e Ele controla todas as coisas e toda a força vital. Ele é capaz de fazer com que algo surja do nada, ou algo se torne nada, e Ele controla a transformação de todas as coisas de vivo a morto. E, portanto, para Deus, nada poderia ser mais simples do que multiplicar a descendência de alguém. Isso soa fantástico para o homem, como um conto de fadas. Mas, para Deus, aquilo que Ele decide fazer e promete fazer não é fantástico ou um conto de fadas. Em vez disso, é um fato que Deus já viu e que certamente será realizado. Vocês percebem isso? Os fatos provam que os descendentes de Abraão foram numerosos? E quão numerosos? Tão numerosos quanto estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, mencionados por Deus? Eles se espalharam por todas as nações e regiões, por todos os lugares do mundo. E o que realizou esse fato? Foi realizado pela autoridade das palavras de Deus? Por várias centenas ou milhares de anos, depois que as palavras de Deus foram proferidas? As palavras de Deus continuaram a ser cumpridas e constantemente se tornavam fatos. Esse é o poder das palavras de Deus e prova da autoridade de Deus. Quando Deus criou todas as coisas no princípio, Deus disse que haja luz e houve luz. Isso aconteceu muito rapidamente. Foi cumprido em um breve espaço de tempo e não houve atraso em sua realização e cumprimento. Os efeitos das palavras de Deus foram imediatos. Ambos foram uma demonstração da autoridade de Deus. Mas quando Deus abençoou a Abraão, Ele permitiu que o homem visse um outro lado da substância da autoridade de Deus e permitiu ao homem ver a inestimabilidade da autoridade do Criador. E, além disso, permitiu que o homem visse um lado mais verdadeiro, mais primoroso, gracioso da autoridade do Criador. Uma vez que as palavras de Deus são proferidas, a autoridade de Deus assume o comando dessa obra e o fato prometido pela boca de Deus começa gradativamente a se tornar realidade. Entre todas as coisas, mudanças começam a ocorrer em tudo como consequência disso, assim como na chegada da primavera, a relva fica verde, as flores florescem, os brotos germinam nas árvores, os pássaros começam a cantar, os gansos retornam e os campos se enchem de pessoas. Com a chegada da primavera, todas as coisas são rejuvenescidas e esse é o ato milagroso do Criador. Quando Deus realiza suas promessas, todas as coisas no céu e na terra se renovam e mudam de acordo com os pensamentos de Deus e nenhuma é isenta. Quando um compromisso ou promessa é proferido da boca de Deus, todas as coisas servem ao seu cumprimento e são manejadas para o seu cumprimento. E todas as criaturas são orquestradas e arranjadas sob o domínio do Criador e desempenham o seu respectivo papel e cumprem sua respectiva função. Essa é a manifestação da autoridade do Criador. O que você vê nisso? Como você conhece a autoridade de Deus? Há um alcance para a autoridade de Deus? Há um limite de tempo? Pode-se dizer que ela é de determinada altura ou determinado cumprimento? Pode-se dizer que ela tem determinado tamanho ou força? Pode ser medida pelas dimensões do homem? A autoridade de Deus não oscila, não vem e vai e não há ninguém que possa medir precisamente quão grande é sua autoridade. Independentemente de quanto tempo passa, quando Deus abençoa uma pessoa, essa bênção permanecerá. E sua permanência dará testemunho da inestimável autoridade de Deus e permitirá à humanidade contemplar o reaparecimento da inextinguível força vital do Criador repetidamente. Cada exposição de sua autoridade é a perfeita demonstração das palavras de sua boca e é demonstrada a todas as coisas e à humanidade. Além disso, tudo realizado por sua autoridade é extraordinário, incomparável e totalmente perfeito. Pode-se dizer que seus pensamentos, suas palavras, sua autoridade e toda obra que ele realiza são um quadro incomparavelmente belo. E para as criaturas, a linguagem da humanidade é incapaz de articular sua importância e valor. Quando Deus faz uma promessa a uma pessoa, seja onde ela mora ou o que ela faz, sua experiência antes ou depois de receber a promessa, ou quão grandes foram as convulsões em seu ambiente de vida, tudo isso é tão familiar para Deus como a palma de sua mão. Não importa quanto tempo decorreu depois que as palavras de Deus foram proferidas, para Ele é como se elas tivessem acabado de ser pronunciadas. Isso significa dizer que Deus tem o poder e tem tamanha autoridade que Ele é capaz de acompanhar, controlar e realizar todas as promessas que faz a humanidade independentemente de qual seja a promessa, independentemente de quanto tempo leve para ser totalmente cumprida. E além disso, independentemente de quão amplo seja o escopo de sua realização. Por exemplo, em termos de tempo, geografia, raça e assim por diante, essa promessa será cumprida e realizada. E além disso, seu cumprimento e realização não exigirão o menor esforço dEle. E o que isso prova? Que a extensão da autoridade e poder de Deus é suficiente para controlar todo o universo e toda a humanidade. Deus fez a luz, mas isso não significa que Deus gerencia apenas a luz ou que Ele apenas gerencia a água porque criou a água e que tudo mais não tem relação com Deus. Isso não é um equívoco? Embora a bênção de Deus a Abraão tenha gradativamente se apagado da memória do homem após várias centenas de anos, para Deus essa promessa ainda permaneceu a mesma. Ainda estava em processo de realização e nunca havia cessado. O homem nunca soube ou ouviu como Deus exerceu sua autoridade, como todas as coisas foram orquestradas e arranjadas. E quantas histórias maravilhosas ocorreram entre todas as coisas da criação de Deus durante esse tempo. Mas cada parte maravilhosa da exibição da autoridade de Deus e a revelação de suas ações foram passadas adiante e exaltadas entre todas as coisas. Todas as coisas apareceram e falaram das ações milagrosas do Criador. E cada história muitas vezes repetida da soberania do Criador sobre todas as coisas será proclamada por todas as coisas para todo o sempre. A autoridade pela qual Deus governa todas as coisas e o poder de Deus mostram a todas as coisas que Deus está presente em todo lugar e a todo momento. Quando você tiver testemunhado a ubiquidade da autoridade e poder de Deus, verá que Deus está presente em todo lugar e a todo momento. A autoridade e poder de Deus não são limitados por tempo, geografia, espaço, nem nenhuma pessoa, matéria, nem coisa. A extensão da autoridade e poder de Deus excede a imaginação do homem. É insondável ao homem, inimaginável para o homem e nunca será completamente conhecida pelo homem. A extensão do homem Legenda Adriana Zanotto